E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível? E hoje, estamos de volta para mais um vídeo de Noob Experimenta, onde testaremos dessa vez a Hack Pokémon Série C, que promete elementos diferenciados na história, até que é os créditos de início, interessante isso. Mas eu também vou ficar aí os créditos, não das pessoas que fizeram todos os aspectos do jogo, e alguns problemas do criador e algumas outras informações na Hack, na descrição. Essa Hack aqui tem uma história um pouquinho diferente, não completamente diferente, de Rub, Safira e Emerald, mas com diferenças significativas, incluindo novos mapas, novos eventos e tudo mais. Então, vamos conferir, né? Também é mais difícil. Para quem gosta de uma Hack com aumento de dificuldade, está aqui, mais uma candidata para você. Como se já não tivessem várias... Noob Gamer, né? Sempre ele reclamando. Muito casual. Vamos lá, de Noob. Perfeitamente, perfeitamente. Vamos lá, começar essa aventura. Personagem estiloso, inclusive. Espero que eu não tenha de noite, entretanto, que eu estou jogando de noite. Se eu tiver de noite, vou ter que mudar a horária do PC. Mas vamos lá, vamos embora. Alô, vazou. Opa, não tem não. Não tem não. Está tudo de manhã. Maravilha. Chegamos em Little Roach, está diferente. Little Roach, né? Os mapinhas bem diferenciados por dentro, nem tanto. Beleza, vamos lá. Vamos conferir, pegar o nosso item, ajustar o nosso relógio. E vamos embora. Eu sou o mesmo personagem, ele meio que é flutuante. Parece que ele anda muito, não? Não, ele anda assim. É que é um andar um pouco diferente. Vamos lá, falaram com a mamãe. Mamãe, como é que você está? Está bom, ó. Está tranquila, está suave. Segundo o Poké Harbor, que eu já baixei a hack, esse jogo está completo. Então, teoricamente, é zerado, né? Como muda não tanta coisa assim, essa frase ficou meio esquisita. Como muda relativamente pouca coisa, é porque muda muita coisa. Mas ainda a estrutura básica, o esqueleto, vamos colocá-la dessa forma, é do Rubi Safir. Então, deve ser por isso que dá para zerá-lo, apesar de não ser um jogo tão conhecido. Eu sinto que a maioria dos jogos conhecidos e elaborados, a gente já jogou aqui no canal. Aqueles zerados já, né? Aqueles completos. Os que eu não conheço, pode ser só uma impressão, né? Completamente sem sentido. Mas, eu creio que os jogos completos e elaborados, pelo menos já experimentei eles aqui no canal. As hack-roons de Pokémon. Deve ter talvez alguma oriental que eu não tive contato, então, pode ser. Vamos lá usar o nosso querido Grolet, que era o Pokémon preferido dele. Aqui, resolvi, né? Pela preferência pessoal apenas. Na questão de simpatia. Pode estar indo bem por enquanto, inclusive. Belo flinchage. E vitória! Na Batalha dos Cachorros, o meu foi superior. A experiência que ele ganhou também foi nenhuma, hein? Beleza, vamos voltar para o laboratório. Coloca o professor Bert. Vou tentar ver um eventinho novo, professor. Gostei do mapinha diferente. Que é, pelo menos, diferente graficamente falando, né? Porque os locais eu acho que ainda permanecem os mesmos. Tanto por dentro, como pela aparência geral. Ou melhor, pela disposição geral, aparência diferente. Vamos lá, ou seja, ele basicamente mudará a skin do mapa. Vamos colocar dessa maneira. Deve ter uma coisa ou outra realmente diferente. Algum elemento extra que eu consigo notar. Incluindo pokémons extras também, né? Pokémons que não fazem parte do Rubi Saphir original. Vou tentar ganhar... Opa! Bulbinha! Mas eu não tenho pokébola. Vou ficar capturando. Tenho que matar, então. Não morre dele. Ver se eu ganho um pokémon de experiência agora. Me meter um crítico. Para, bulbinha! Não seja assim! Vou tentar pegar uma experiência aqui. A pedido no mapa para falar com nossa querida adversária. Eu ia dizer que amei, mas não sei, né? Porque a minha skin é diferente, a do amei também deve ser. Batalha periculosa, né? Sempre uma batalha periculosa, uma batalha contra o Ratatá, né? Mas dessa vez não deu em nada. Correto? Ok. Por um momento fiquei com medo de um quick attack crítico. Mas foi paranoia da minha parte, Imperio Mirajoy. Vou aproveitar e falar com a Imperio Mirajoy aqui rapidinho. Recuperaram, né? Para conseguir essa experiência com um pouquinho mais de serenidade. Perfeito, Imperio Mirajoy. Olha como é que está a cidadezinha aqui, muito linda. Vamos conferir. É parecido, né? É parecido. Vamos voltar. Vamos comentar sobre o personagem engraçado um pouco. Tenho que me habituar a ela. Ao mesmo tempo que não movimenta muito, movimenta outras coisas bastante. Os detalhes do personagem, por isso que eles se movimentam muito. Mas o personagem em si, ele é um tanto quanto estático. Vamos lá. Derrotamos. Mais uma vitória aqui para o Growlite. Esse nível 6 está custoso, um pouco de jogar. Eu acho que a meta de dificuldade já se refere à maior dificuldade de treino, talvez. Estou sentindo um pouquinho mais de desafio, né? Em obter um pontinho de nível. Até porque estamos enfrentando pokémons relativamente de bom nível aqui. Mas talvez seja apenas uma impressão. Vamos subir e falar com a nossa querida Reval. Você está aí, querida? Cadê a nossa gente boa? Cadê? Está um pouquinho diferente esse mapa. Vem aqui. Não sei como é que eu acesso. Onde ela está aí? Vamos zumbar o Sprout. Não é interessante essa batalha. Por enquanto, temos o nosso golpezinho de fogo, né? É um característico. Não tem ninguém aqui, tem? Estou indo só porque eu sou palhaço. Gostei, entretanto, da população de iniciais. Um sortimento e tal. Ela está assim. Vamos lá. Correr aqui do Surskite e encarar a nossa rival. Até me esqueci do que eu tinha visto ela na casa, né? Pois é. Vamos lá. Pensei quem será ela. Mas eu já vi. Caraca, você está bem, querida. Não parece. Algo aconteceu com a sua fisionomia. E foi grave. Eu posso garantir. Ai, que porcaria. Nível 100. O parâmetro de dificuldade se trata de uma maneira bem direta. Se eu der uns flinch eles aqui, o bender é bom, né? Isso já não é tão legal. Por enquanto, ele não está indo muito físico contra mim, né? Hum, orambeures. Vamos lá. Ou melhor, ela, né? Portanto, a treinadora quanto a sua Growlite, ou melhor, a sua Vulpix, são fêmeas. Vamos lá bater mais uma vezinha, mais um amor de escola. Perfeitamente. Vitória. Pokémonzinho forte, hein, querida? Mas a gente estava preparado. Felizmente, tínhamos ali uma equiparação, né, de tipos. Que nos favoreceu. Fiquei até um pouco curioso a respeito do que ela teria caso eu tivesse escolhido outro Pokémon. Será que ela modificaria? Será que não? Ah, eu não sou bom aqui. É verdade. Não vou demorar essa batalha esse tempo inteiro. Beleza. Falar com a enfermeira joia mais uma vez. Caso eu encontre algum obstáculo na enfermeira joia na minha vida, exibir os seus conselhos. Vamos lá. Podemos voltar. Vamos voltar sim. Ok. Quem acha engraçado a minha sombra branca. Beleza. Aqui ela está um pouquinho mais organizada, a skin dela. Ainda é uma skin esquisita. Parece que ela tem um pescoço muito longo. Beleza. Ela tem algo no rosto dela. Que eu não sei se eu deveria comentar muito. Porque... Pode ser uma característica, né? Isso aí, mamãe. Beleza. Pode ser uma pessoa mal feita. Pode ser inspirada em alguém. Acho que eu estou sendo paranóico de novo. Vamos lá. Vamos embora. Derrubei o microfone, mas de uma forma menos dramática dessa vez. Acho que não deu para escutar muito barulho. Será? Não sei. Vamos continuar. Vamos continuar. Perfeitamente. Será que eu não quero catar um desses pokémons? Será que eu ganho experiência ao tentar catá-los? Vamos tentar. Vou até mais uma vez com a possibilidade real de matar. Não é que é crítico também, né? Matar ele de todo jeito. Se aparecer mais um inicial, eu tento pegar. Porque eu tenho que ter que não vale a pena. A menos que ele fique com a vidinha muito próxima do ideal. É, não ficou. Então é melhor pegar a experiência e não continuar. E aprendemos o Ember, que será excelente aqui. Podemos ver que a população de insetos é extensa. Aí é claro que aparece um pokémon que não é inseto, né? Para me contrariar. Tudo bem. Um inicial, um inseto. Não. Acho que eu vou embora dessa idade. Eu sei que tem uns iniciais legais ali. Mas quero ver mais um pouquinho de mapa. Tentar ir o mais longe que eu conseguir. Surskit. Nós um inseto aí de rinho. Vamos lá de bait. Ah, isso vai doer forte. Sete pontos. Redusão de speed. Ok, ok. Só tem uma frutinha também. Pena que foi minha última, né? No caso, minha única seria a melhor forma de falar. Beleza. Vencemos os Surskit. Batalha complexa, com certeza. Ok. Desagradável, carinha. Você ter um pokémon aquático. Contra mim, neste momento. Outro Growlite aqui. Eu gosto que o Growlite, se você perceber, é meio zarolinho também, né? Dá uma atmosfera de fofura, né? Eu gosto. Vamos continuar. Sem brincadeira, acho bem tímido. Vamos correr aqui do Pidgey. Eu sinto que o, na viração mais recente, padrão, ele não é mais zarolinho. Pode ser uma concepção rápida da minha parte. Não, fantástica menina. Chega aí, querida, que você tem um Cyndaquil. Ah, ele me complicou. Eu devia ter um segundo pokémon aqui. Pra zerar. Essa redução de acúrace, né? Sem o pokémon pra zerar, essa redução de acúrace vai ficar muito complicado. Bom. Mas vamos confiar no coração das cartas. Perfeito. É isso. É amizade, na verdade. Pokémon é o quanto você confia no seu bichinho. E aqui meu bichinho tem vantagem. É só bater, bichinho. Só bater, vai. É isso. Agora mais uma. E é tudo nosso. Só que eu tô quase morto. Então vamos pensar um pouco melhor agora. Calma. Beleza. Recomeçou. Recomeçou. Tomei um Bound. Tomei de boa. Tomei de boa. É isso. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Mudei outro pro nosso Agrolaita. Tá calçando aqui. Tá amostrando aqui em meio. Chegaram na primeira cidade. Onde temos um Dottoday. Seria bom um pokémonzinho. Eu acho que eu vou tentar pegar aqui. Se bem que eu acho que eu vou morrer. Mas vamos tentar primeiro. Calma. Ai, será que eu vou morrer agora? Será que eu vou matar na Gara Drive? Será que eu tenho que ir de ímã aqui? Esse rei de ímã. Ai, não. Não, na verdade, sim. Na verdade, tá perfeito. Eu achei que eu tinha matado. Vamos lá. Olha a captura. Jogo. Não, né, Jogo. Olha o que eu fiz. Olha o tanto de vida que eu... Jogo, eu me premi. Jogo. Olha o esforço que eu fiz. Se tu matar meu pokémon e eu não capturar, eu vou me revoltar. Revoltado estou. É isso, Venerá Jóia. A vida... Ela é desonesta, Venerá Jóia. Eu me esforço, sei. Eu coloquei a vida dele o mais baixo possível. Eu tenho várias... Isso não é justo. Tá bom. Senta lá, vai. Essa das injustiças do mundo é a das mais de boa que tem. Vamos lá. Beleza, beleza. Não aceito injustiças do meu joguinho também. Já basta na vida. Acho que nem para pokémon essa injustiça é tão grande assim. Vamos pegar aqui, nesse item. Sacanagem isso também, né? Tão perto e tão longe. Vamos correr. Esse menino vai querer me enfrentar. Será que eu quero enfrentar? Mais um do Tudai. Tu vai entrar, né, do Tudai? Não vai ser palhaço também, não, né? O papai, não sei se foi bom. Acho que foi. Acho que um emberzinho controlado aqui é sucesso. Beleza. Estamos continuando. Dando progresso legal. Acho que agora... Ih, rapaz. Morreu? Morreu. Troca. Deixa eu pegar esse item que tem aqui. Chega aí, criança. Quer para dentro? Vamos combater. Vamos tretar aqui, rapidinho. Vou pegar teu dinheiro. Beleza. Está procurando para o Escorto? Ok. Será que se eu fizer uma trade com o Escorto, ele me dá algo bem especial? Ele me dá um zap? Está nem empolgado, né? Pode fazer nossa fanfic mental, né? Queria pegar, gente. Me deu toda hora. Mas tudo bem. Vamos continuar. Vamos sair dessa floresta. Já que fomos frustrados. Vamos voltar aqui. Até Petalburg. Aproveitar. Eu queria turistar a cidade. Cara, não ia embora. Essas estão no dia, né? Você não pode nem fazer um turismozinho de leve. Todo mundo já quer dizer para você não sair da cidade. Perfeito. Também parecido com Petalburg também. Vamos ver a parte de dentro do ginásio. Você também é idêntico. Por enquanto, os locais interiores têm sido muito similares aos originais. Aqui já mudou consideravelmente. Meu pai é o Ricardo. É o Nogô. É o que joga. O gol. Tá bom. Chega dessas referências obscuras. Perfeito. Perfeito. Perfeitamente. Vamos lá. Vamos seguir o nosso Wally, que não é bem um Wally. Eu pareço ser maior do que todo mundo, né? Será que... Estou prestando muita atenção no texto, como vocês estão notando, né? Então... Não sei o que eles estão me dizendo. Mas eu pareço mais velho. Vamos lá. De tempo, minha adversária, ou melhor, minha... Rival também parece um pouquinho mais velha, eu acho. Ah, será que eu acho mesmo? Não sei. Olha só. Olha essa captura aqui. Comparado com o que eu fiz, vai ser muito pior. E ele pega o Pokémon. É isso, né? Na vida é isso. Vamos lá. Para de chorar! Vamos embora. Vamos embora. Uhum. Acertou meu pai mesmo, né? Então, se apesar de ser o pai... Quer dizer, apesar de ser o Ricardo, continua sendo o pai. O outro pai. Vamos embora da cidadezinha aqui. Ver se tem algumas diferenças. Muita diferença é de cura, né? Sobretudo. Além dos Pokémon, é claro. Mas, por enquanto, nenhum evento extra, eu acho. Não tivemos nenhum até agora, mas sei que existem. Vamos continuar. Enfrentar o nosso amigo Riquinho Rico, que também é bem típico daqui. Vai meter um golpezinho de fogo. Foi bom, foi bom. Graal afeta ataque, não afeta tanto especial ataque, né? Acho que não vou conseguir matar ele. Como eu falei para vocês, é claro que eu ia matar ele. Nunca duvidei nem por esse segundo. Podem voltar o vídeo que foi isso que eu disse. É, vamos lá. Tenho que confiar no Biquinho. Beleza, enfrentar o carinha dos insetos com 23. Mas são os mesmos insetos que esse carinha normalmente tem, né? Quer dizer, vamos ver, né? O primeiro é... Os outros cinco, vamos descobrir. Beleza. Não, ele tem uma coleção. Gostei. Criativo. Manda o próximo. Será que ele tem larvas o suficiente para não repeti-las? Pode ser. O que eu queria dizer é que ele tem gerações mais recentes, né? Porque de outra forma tem que repetir. Já apareceu com o Seu. Como é que ele já ficou meio sem ingresso. Mas a do Seu é um pouquinho mais recente. Mas não bastante para ter pokémons extras mesmo. Vamos lá. Sevipera. Tá bom, cara. Beleza. Quebrou um pouco, né? A expectativa, ninguém pode negar isso. Talvez até tenha quebrado em excesso. Vamos lá. Do nada um Sevipera. Perfeito. Emberzinha. Nível 10. Para a nossa Growlite. Esse tá num progresso muito legal. Vamos continuar. Vamos fazer a batalha contra o criminoso agora, né? Para salvar o nosso querido... Bill. É Bill? Eu tô misturando. Acho que tô misturando. Beleza. Vamos lá. Enfrentar então. Será que eu tenho pokémons extras? Com certeza eu tenho pokémons mais fortes. Esse é o nome da equipe, inclusive. Nictofobia. Dizia na descrição. Beleza. Vamos lá. Na verdade tem duas equipes. É a Nictofobia. Deixa eu ver a outra aqui. É... Regime. Interessante. São duas coisas que, de fato, assustam muito. Fobia de aranhas e regime. Espera aí. Mas a Nictofobia é de aranhas? Acho que não, né? O que é a Nictofobia? Fobia de quê? Nossa, eu já tirei o que era aranha. Será que eu tenho razão? De uma forma louca. Batalha tranquila, em teoria. Um pouquinho preocupado com a minha vida, mas eu acho que está tudo bem. Beleza. Tudo tranquilo. Maravilha. Perfeito. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Excelente. Excelente. Derrotamos o carinha aqui da nossa equipe diferenciada. Muito bom. Great Ball recebida. E vamos continuar o nosso caminho. Tem um carinha com mais um inseto, mas deve ser uma batalha, né? Sem grandes dramas. Pelo menos assim, espero. Vamos lá. Tem um sentimento estranho quando você tenta fugir de um Pokémon nesse jogo. Você pode notar que eu estou fugindo normal, mas o texto eu acho que ele é um pouquinho encurtado, não tenho muita certeza. Não sei bem o que é, mas tem uma resposta um pouquinho diferente na fuga, que às vezes vai parecer que você não conseguiu fugir, entendeu? Um pouquinho esquisito. Isso é um delayzinho de uns frames, mas é estranho. Coisa de se habituar, entretanto. Nada demais. Deixa eu pegar mais um item aqui. Ih, não dá pra passar pra cá? Não dá. Tem que fazer um balão pelo outro lado, né? É. E essa aqui em cauda? Tá de bobeira aí, querida? Beleza. Eu sou um assaltante, passo de... Mentira. Tomou uma tranquilidade aqui. Me deu um mira com o Cid, inclusive. A famosa traficante, por isso que tava de boa ali. Traficante tem esse tipo de confiança, né? Faz sentido, faz sentido. Vamos correr aqui no Cid. E pera. Pegar mais um item. O Paraléisio. Chegamos. Vou pegar uma furtinha dessa. Pra dar uma equipada aqui. Eu quero chegar na cidade de Rustboro. É Rustboro, né? Mas na próxima cidade, porque... É Rustboro mesmo, não? Talvez seja. Que eu quero fazer o seguinte. Eu quero ver se ela é uma cidade melhor. Como eu já falei várias vezes nesse canal, eu acho a cidade original muito feia. Muito mesmo. Então, eu já estou mudando de gráficos aqui. Pode ser que a cidade tenha melhorado. Piorar, eu acho muito difícil. Então, já temos aí uma perspectiva interessante. Graças a isso. Boa batalha também da nossa querida Growlite. Por enquanto, tá mostrando aqui. Veio. O Paraléisio, entretanto, não foi tão legal. Mas dá pra ficar de boa ainda. Pois é. Temos uma vantagem grande. Tem uma hora pra errar essa hora. Né? Podemos dizer isso com certa tranquilidade. Quer dizer. Você tem uma hora pra errar essa. Mas tudo bem. Não é pra ficar errando também, entendeu? Quando eu falei que tem uma hora pra errar essa, eu quis dizer que tudo bem não é um drama. Mas é. O que eu quero dizer é isso. Acertou, beleza. Bem que a gente está na mesma página agora. A gente se entendeu. Legal. Acho que eu não me expliquei bem mesmo. Vamos voltar a chegar na cidade de Rustboro. Rustboro mesmo. E continua feia, gente. E vocês não mudam se a cidade continua feia do mesmo jeito. Coloca a enfermeira Joy aqui. Enfermeira Joy, minha querida, tá aí. Acho que estamos na reta final. Não vai dar pra vencer esse ginásio, sendo de pedra. Opa, tem uma partezinha verde bonita. Gostei disso. Bem pouca, né? Atletanto. Talvez eu até tenha no original, só não estava lembrado. É, não está muito melhor, né? Está igual sim, praticamente. Acho que a cidade que eles mínimos mudaram foi essa aqui, que é a pior que tinha. Para mudar mais, seria essa aqui a melhor. Mas não fizeram. É, beleza. Fazer o quê? Vamos entrar no ginásio, entretanto, pelo menos, porque quero ver como ele está por dentro, sem diferenças. Tem, está bonito. Gostei. Não vou conseguir, evidentemente, vencer o ginásio de pedra, né? Dá pra conseguir evitar ambos? Dá, né? De uma forma bem fácil, inclusive. Deixa eu ver o nome desse cidadão aqui. É o Davis. Grande Davis. Vamos então falar com o Davis. Perder do Davis, evidentemente. Espera aí. Ou não! Se eu soubesse me preparado melhor. Flash faz o quê? Reduz minhas curas. Ok. Por essa eu não esperava. A batalha ainda que eu vou perder, mas a gente tinha uma chance. Beleza. Vamos lá, mais um emberto. Mas eu ganhei uma experiência. Nível 13, né? Boa. Talvez eu volte. Depois dessa derrota aqui. Ah, mas um Suriskite vale a pena, né? Voltar? Um 17 de nível? Acho que já não vale muito. Perfeitamente. Falecemos. E é isso, então. Tivemos aqui uma experiência com Pokémon Serice. Não deu pra ver os eventos extras, mas deu pra ver uma quantidade razoável de coisas diferentes. Ainda que seja, né? Como eu falei, o esqueleto do Pokémon Rubi, Safira e Emeraldi tradicional. Então, tá aí. Pra quem quiser mudanças consideráveis, mas não muitas, essa hack é pra você. Fica no meio do caminho interessante. Das hacks de apenas melhorias, pras hacks que mudam tudo. Essa fica realmente no meio do trajeto. Mas, só que mudam, fazem melhorias. Mas eu sabia que ela não faz melhoria, melhoria, né? Adaptações, vamos colocar dessa forma. Atualizações. Ela não faz muitas dessas. Mas ela adiciona elementos. Mas deu pra ter uma noção geral. Sendo que, repito mais uma vez, tem eventos extras. Mostrava, inclusive, nas thumbs do jogo, né? Nas imagens promocionais dos eventinhos. Alguns locais não explorados, usualmente. Então, uma coisinha ou outra menor, certamente, deve ter na continuidade da narrativa. Mas, do que eu vi aqui, curti. Pela proposta, pelo menos, achei interessante. E é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. E fui!